Forró! Forró! Do Gavião! Vai! Jorge Cedis, a potência dos paredões Alá! Alá! E lá, o que que eu fui me apaixonar Por alguém que só que usou E eu pensando que era amor Vai! 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 Eu tô com a mozão, que eu tô viciado Eu atuo aqui, cara, não tenho rebolado E amorzinho safado Eu já de cama peitado Brata na minha casa, você tá já peitado Eu não sei lá, mas eu vou te dar um chão em casa Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu corpo, toma, toma, vá pro papo Dentro do meu corpo, toma, toma, vá pro papo Toma, eu vou lá, pê, toma, toma, vá pro papo Chama! Tô com a mozão, que eu tô viciado E aí, Douglas? Toma, eu vou lá, pê, toma, 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 toma E aí, Cedê? E você forró! Isso é porra do Gavião! Faça, Cedê? Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria E volta, mozão, que eu tô viciado Eu na tua quitada No senhor rebolado Que amorzinho safado Já de calma fedado Prontando a minha casa Eu vou te dar o cabelo enxado Prontando a minha casa Eu vou te dar o cabelo enxado Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu corpo Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu corpo Toma, toma, vá pro papo Toma embolado Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu corpo Toma, toma, vá pro papo Toma embolado Toma, toma, toma Ei, como é que é? Essa porra do garrinho Maquião 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 Valsian Cidilson Leitor Falei beber em tontoma, vambora Me curte bem, mas que olhar tá cheio No clube, quando eu entrei na festa Eu entrei pro camarote Vê se pode, vê se pode Eu entrei pro camarote Só pra com budinhas Vê se pode, vê se pode Eu entrei pro camarote Vem, vem Isso é forro do gavinho Falei beber em tontoma, vambora E o skate, mas que olhar tá cheio No clube, quando eu entrei na festa Vê se pode, vê se pode Eu entrei pro camarote Só pra confundir Vê se pode, vê se pode Eu entrei pro camarote Vê se pode Eu tô gastando muito Tô ganhando um pouco Elas vêm com nós Soque com nós É só conforto Concorrência chora Nós é a chá sorrida Angra, ô Sui, foi, foi Eu pra ver nada O rico Cê, nós são tudo assim Não corra atrás da grana A grana Corre atrás de mim Nós sempre Nós soma Nós forte Elas vêm com nós Mas que é? Vai! Eu tá com raiva É só raba em mim Eu tá com raiva Eu tá com raiva É só raba em mim Eu tá com raiva Eu tá com raiva É só raba em mim Eu tá com raiva Eu tá com raiva É só raba em mim Eu tá com raiva Isso é porra do carrião Bora, PH, bebê Eu tô gastando muito Eu tô ganhando dobro Elas vêm com nós Soque com nós É só com raiva Concorrência chora Nós já está sorrindo É a favela do rico Os venais são tudo assim Não corra atrás da grana A grana corre atrás de mim Nós leve Nós só vai Nós forte Elas vêm com nós Sei! Eu tá com raiva É só raba em mim Eu tá com raiva Eu tá com raiva Eu tá com raiva É só raba em mim Eu tá com raiva Eu tá com raiva É só raba em mim Eu tá com raiva 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 em mim Eu tá com raiva Uma bloquinha Eu não consigo Eu tá com raiva Trava, 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 TRAVA Trava na povo,点o lá... Chamando o som da al wrist Trava na poê Chamando... Pra começar essa brincadeira, você tem que tá preparada Mão no joelho, cê tá com a bunda em trava Mão no joelho, caralho, cê tá com a bunda em trava Mão no joelho, cê tá com a bunda em trava Trava, 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 cê tá com a bunda em trava Trava, 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 cê tá com a bunda em trava Trava, 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 trava Trava na pose, chama no som da alcose 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 Chama no zumo da voz Chama no zumo da voz Chama no zumo da voz Chama no zumo Quem é flamenguista grita porra Se tu não pega o nó, não pega e gera Tem o meu contatinho em reserva Você não faz ideia Qual vem a certa dia dela Que você é minha cinderera Faz seu preto, vai! E floc, floc, vai, vai! Eu floc, floc nela No contatinho em reserva E floc, floc nela No contatinho em reserva E floc, floc Se tu não quer com nó, não tem miséria Tem o meu contatinho em reserva, mulher Você não faz ideia Comer a certa dia dela E você é minha cinderera Prepara, bebê! Vai, pigmeu! É... Eu floc, floc É... Ei... E floc, floc E floc, floc e nela No contatinho em reserva É... É... Ro... É... E floc, floc nela No contatinho em reserva É... Ro... E floc, floc, de lela No contatinho em reserva Ei moça, só me perguntar Teu coração tem dono Não tem até a vida bandida Eu abandono Te ver sentando Te ver jogando Se tá gostoso Eu só me perguntar Se teu coração tem dono Se não tem até a vida bandida Eu abandono Pra te ver sentando Pra te ver jogando Se tá gostoso E ver com a pose de malandro E vem jogando Jogando, jogando E aí? Loucura Que ela fez comigo E teu humor Sem medo de se apaixonar Na cama Eu vou com ela a chama Te conheço piranha Você não nasceu pra namorar Loucura Que ela fez comigo E teu pra bandida Sem medo de se apaixonar Na cama Eu vou com ela a chama Me conheço piranha Você não nasceu pra namorar Vai! Isso é porra do gavião Só me perguntar Se teu coração tem dono Se não tem até a vida bandida Pra te ver sentando Pra te ver jogando Senta gostosinho E ver com a pose de malandro E vem jogando Jogando, jogando Aí? Loucura Que ela fez comigo E teu pra bandida Sem medo de se apaixonar Na cama Eu vou com ela a chama Te conheço piranha Você não nasceu pra namorar Loucura Que ela fez comigo E teu pra bandida Sem medo de se apaixonar Eu vou com ela a chama E conheço piranha Você não nasceu pra namorar Vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem Cora de balsa Cidense Vem, vem Vem, vem Vem, vem Essa música hoje Tá literalmente minha cara Vai, vai, vai Isso é porra do gavião Mas eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas eu copo o que é perto O teu vento, o teu corpo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei Olha onde eu vim parar de bobo E sabe por que que tu me tem? Por que tu senta com a carinha de neném? Por que eu vim com a carinha de neném? E sabe por que que tu me tem? Eu tô com a carinha de neném Carinha de neném Isso é porra no gavinho Foi só a Porsche pra dizer que minha cara é isso Mas eu tentei te esquecer Falei com sucesso Até te quero longe Mas meu copo o que é perto O teu vejo, o teu corpo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu vim parar de bobo E sabe por que que tu me tem? Por que tu senta com a carinha de neném? E hoje eu vim com a carinha de neném E sabe por que que tu me tem? Por que tu senta com a carinha de neném? Por que tu senta com a carinha de neném? Isso é porra no gavinho Por que tu senta com a carinha de neném? Faz a coreografia, desce no baile, rebola a menina Fica à vontade, chapa de bebida Bate, que toca, convoca as amigas Sempre refoto na história Ela de goida, ela de maricória Que meia lua, ela de epiglote Onde me zooma é light A cara de tralha que ela gosta Goste na régua, guru de voz Passei de nave, pisou na porta A mão na minha bala é logo De black, cicada lost A cara de tralha que ela gosta Goste na régua, guru de voz Passei de nave, pisou na porta A mão na minha bala é logo De black, cicada lost Passei de nave, correm Faz a coreografia, desce no baile, rebola a menina Fica à vontade, chapa de bebida Bate, que toca, convoca as amigas Sempre refoto na história Ela de goida, ela de maricória Que meia lua, ela de epiglote Onde me zooma é light, na quixote Faz a coreografia, desce no baile, rebola a menina Fica à vontade, chapa de bebida Bate, que toca, convoca as amigas Sempre refoto na história Ela de goida, ela de maricória Que meia lua, ela de epiglote Onde me zooma é logo A cara de tralha que ela gosta Goste na régua, guru de voz Passei de nave, pisou na porta Onde me zooma é logo A cara de tralha que ela gosta A cara de tralha que ela gosta Goste na régua, guru de voz Passei de nave, pisou na porta Com a mão na minha bala É nova Vai Oferecimento Bandeco Drinks Tá junto com nós Isso é porra do Gabriel Oi, 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 oi Ela é dona ranga Ela rebola o bumbum Que bubú é esse? Olha o bubú gigante Que bubú é esse? Olha o bubú gigante Prepara, bebê Como é que é? Vai Hipi nesse cachorro Que bubú gigante Passei de navegarela Vai Garot Collection Passei de naive E não chega Isso é porra do gavião Ela é do nada Ela é do lombo Pique, quique, quique, bumbum Vai Aqui o bumbum vence Olha o bumbum gigante Aqui o bumbum vence Vai E pina esse cachorro vira lata Vai, 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 vai Bumbum, 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 bumbum Vai Pina esse cachorro vira lata Pina esse cachorro vira lata P-pompom, 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 p-pom, p-pom gigante Ou sorrcile Vai, balsa Isso é porra do gavião Vai até pousar no meu malhote É que a conta Traz o ré de ciroc Pra elas provar Aí que ela dá o bote Pé de tapa bem forte É agressividade Então vai tomar Pode até pousar no meu Traz o ré de ciroc Pra elas tomar Aí que ela dá o bote Pé de tapa bem forte É agressividade Soca a duca da profunda Soca na lua Vai chão de cabelo E tapa na mura Soca a duca da profunda Só soco na nuca Puxa o de cabelo E tapa na mura Soca a duca da profunda Só soco na nuca Puxa o de cabelo E tapa na mura Soca a duca da mura Soca a duca da profunda Soca a duca da profunda Soca a duca da profunda Vai que ela dá o bote Vai que ela dá o bote Pé de tapa bem forte Pé de agressividade Então vai tomar Pode até pousar no meu Pé de ciroc Pra elas tomar Vai que ela dá o bote Pé de tapa bem forte Pé de agressividade Soca a duca da profunda Soca a duca da profunda Puxa o de cabelo E tapa na mura Soca a duca da profunda Soca a duca da profunda Tá tocando a profunda Soca a duca Puxa o de cabelo E tapa na mura Tá tocando a profunda Soca a duca Puxa o de cabelo E tapa na mura Amunizou ditado Na leite do doente Quem aperta acende Daquele jeitão Essa filha da mãe Entra na minha mente E timadinho com você E o trem é que Preparo, meu bem Vai, vai Você tá contente na minha frente, vai Ele já é contente, bem contente, contente Mais eu 360 na minha frente, vai Ele já é contente, bem contente E a linha x, quem? Vem, 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 vem Vem, vem, vem Nossa, é de você a todo eu Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, tem Vem, vem, vem Isso é porra no carro rio Como diz o ditado na neve do brinde Quem aperta acende Daquele jeitão essa filha da mãe Entra na minha mente E te invadindo com você e o teu é quente Faz surpresas e se assenta E na minha frente vai Ele já contente Na minha frente vai Ele já contente, bem contente Ele já contente, bem contente Ele já contente, bem contente Faça como da primeira vez Já fui de todas, mas hoje Tive a vida de putão que eu sempre quis Tocando sem pena nessa cadela Eu gosto muito dela Lá me faz feliz E vai tacando a porrada perereque Abre bem as perna É mola pra mim Faça como da primeira vez E tacarroba em mim É mola lente, é mola lente Mola lente Faça como da primeira vez E tacarroba em mim Já fui de todas, mas hoje eu sou só dela Tive a vida de putão Tocando sem pena nessa cadela Eu gosto muito dela Lá me faz feliz E vai tacando a porrada perereque Abre bem as perna É mola pra mim Vai colega E não erra Eu gosto muito dela Deixa marquim É mola lente Faça como da primeira vez E tacarroba em mim É mola lente, é mola lente Mola lente Faça como da primeira vez E tacarroba em mim Vai, vai, vai Ah, ah, gostei Aê É o Gavinho A lobe, a vaquerama do Brasil E se aporrou no Gavinho E já enganecei minha galera Eu tô já sem limite Já preparei o príncipe A barra é no meu caminhão É traje de vaqueiro Bota cavalo zelado Hoje nem a pau Eu durmo só no meu colchão As gata bebe Desce até o chão E vira o litro dançando Um porro sim Batendo a porta Sobe o poeira Festa na roça Só presta sim E vem Festa de gado Paredão na roça Mulher pra dançar colado E hoje tem Festa de gado É boi no chão Vaqueiro É o GV É o GV Festa de gado É pra dançar colado É o GV Festa de gado É boi no chão Bora meu vaqueiro Cara de balsa É rumo Cara de balsa Do Silencheiro Vejo o beijador Vejo o beijador Deixa organizar em toda galera Que a turja é sem limite, já preparei A traje de vaqueiro, a cava do selado Hoje vem rapaz, meu Deus As gatas bem, me descem até o chão E viram o litro dançando o porro assim Morou de gato, tamo junto! Festa na roça, só presta sim E vem festa de gato Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje vem festa de gato É põe no chão Vai, vai, vai Hoje vem festa de gato Paredão na roça Hoje vem festa de gato É põe no chão Isso é porra, lugar, avião GJ da mecânica Alto posto, Martins, Jorini Trabalhado, parazinho Você sabe bem que nesse tempo eu te supero Eu só vou te usar Romance agora que eu não quero Vou te iludir Entra na sua mente Só não vende compromisso Vida, 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 vida E você sabe bem que nesse tempo eu te supero Eu só vou te usar Romance agora que eu não quero Vou te iludir Entra na sua mente Só não vende compromisso Vida, vida, vida E você sabe bem que nesse tempo eu te supero Eu só vou te usar Romance agora que eu não quero Vou te iludir Entra na sua mente Não vende compromisso Vida, vida, vida E você sabe bem que nesse tempo eu te supero Eu só vou te usar Romance agora que eu não quero Vou te iludir Não vende compromisso Só a boquinha faz coisas que minha mente Tu rebora assim Do jeito que eu enlouqueço Só a boquinha faz coisas que minha mente Tu rebora assim Do jeito que eu enlouqueço Só a boquinha faz coisas que minha mente não esquece Você sabe bem que nesse tempo eu te supero Eu só vou te usar Romance agora que eu não quero Vou te iludir Entra na sua mente Só não vende compromisso Vida, vida, vida E você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Romance agora que eu não quero Vou te iludir Entra na sua mente Só tô no vende compromisso Vida, vida, vai E você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Romance agora que eu não quero Vou te iludir Entra na sua mente Não vende compromisso Vida, vida, vai Eu rebola assim, de gente que te enlouquece Minha boquinha faz coisa que somente não esquece Tu rebola assim, do jeito que eu me enlouqueço Ai, cara de barriga É o pincarrião Rebola assim, do jeito que eu me enlouqueço Sua boquinha faz coisa que me amete Isso é porra do gavião Minha piscina tá enchendo, hein? A chave tá liberada E pra quê? E pra quê? E pra quê? Eu fui abrir o áudio dela do rolê Eu fui abrir Canta, sua frouxa! Quem? Quem? Próximo do vagabundo Parazinho! Meu lindo! Meu lindo! Que me ganha em porta amada E que salva Vai, 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 vai! Você é uma, eu em casa Naquela dada No sal amada Não é a meia Hoje a gente larga Que quer largar no passo Noitinha acordada E na cama apelada A noite que é varada Isso é! Bardeira e do Wagner Tão junto, bebê! É nóis! Abaixado, Parazinho! Que quer largar no passo Noitinha acordada E na cama apelada A noite que é varada Quem foi? Vocês tão me olhando Pai! 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 Pai, vai, 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 vai! Pai, vai, 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 vai! Pachuca, 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 vai! Pai, 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 pá, pá, papo Eu tá apavarada Eu tá apavarada Pachuca, pachuca E aí, parazinho? Mereço a cervejinha, né? E porra, eu falo contigo E pra quê? E pra quê? E pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir a boca dela no rolê E aí, parazinho, amor Prostituto, larga fundo, não vale nada Te ligar em sua chamada, recusar Vai, vai, vai Na primeira rua, eu em casa Naquela dada, no sal amada Não é melhor Hoje a gente larga Que quer largar no passo Noite acordada E na cama pelada A noite que é varada Enxerado Enxerado Que quer largar no passo A noite acordada A noite acordada Eu trapa, eu trapa Eu trapa, trapa, trapa Eu trapa, trapa, trapa Roupou na rua Pachuca, pachuca Quem tá liso grita porra! Tipo, vocês tão, 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 tão distantes. Daqui a pouquinho a piscina vai estar liberada. Já tô vendo uma aranha bem ali. E tá solteiro grita eu! Alguém por acaso tem uma dose de cachaça pura? Não, mas tem que ser pura, cara. Alguém tem uma dose de cachaça? Uma dose de cachaça... Traz aqui, traz aqui. Tu vai, tu vai nessa aí? Eu não vou não. Tô tomando remédio. Pode tomar ela. Vou chamar aqui o representante. Vê aqui, tu vai tomar uma dose dessa aqui. Calma aí, pô. Calma aí, relaxa. Não vou levar não. Vou devolver depois. Mas só depois. Essa aqui é mais doce, irmão. Ah, tu vai no copinho lá. Ele gosta tudo num copo dele. Caralho, cê é louco. Aí, moleque. Obrigado. Agora faltou eu, né? E aí? Eu não posso não, não posso não. Tô tomando remédio. Pode dar, pode dar agora. Vai. Porra, não deu tempo nem de conferir. Um, dois, três e vai. Eu não posso não. Senão ia mesmo. Que isso? Um abraço aí pra galera da Funasa. Que acompanha aí. Pessoal da malária. Tô nem aí. Tô nem aí. Se eu passar dessa aqui. Aí! Se não quer xingar, é só não namorar. Só pare de trair. Me relacionar. Isso não vai... Um, dois. E não vai... É só não namorar. Só pare de trair. Depois que terminar. Me relacionar. Isso não vai constar. Namorar não dá. Não dá. Não dá. Andam falando por aí, bagulho. Chifre é uma coisa. Andam falando por aí, bagulho. Eu de sério não se esqueça. Chifre é uma coisa que coloca. Andam falando por aí, bagulho. Eu de sério não se esqueça. Chifre é uma coisa que coloca. Andam falando por aí, bagulho. Quem é flamenguista, joga a mão pra cima. É só não namorar Só pare de trair Depois que terminar E relacionar Isso não vai constar Namorar não dá Se não quer chifre É só não namorar Só pare de trair Depois que terminar E relacionar Isso não vai constar Não passa Chifre é uma coisa Vambora Não passa Agulho sério não se esqueça Chifre é uma coisa Não falando por aí Agulho sério não se esqueça Chifre é uma coisa Não falando por aí Chifre é uma coisa Que coloca na cabeça Isso é porra do gavião A banda do teu paredão Jorge Luíndice C10 Se preparem para o Brasil Tá pensando o que? Cê tá achando que eu sou chifrete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece E mais um jogo vindo Tô revertendo o vaso e torro a céu Queimando o viz-roleiro Corrora do gavião Hoje do rigão tem para encerrar no poste, hein, bebê? Cê tá achando que eu sou chifre é uma coisa Eu se prepara que hoje é a noite Vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Eu se prepara que hoje é a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Olha o sorrinho e deixando Isso é porra no garrinho Tá pensando o que? Cê tá achando que eu sou chifrete Mas chega agora e depois esquece Tudo não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo o vaso e torro a céu E olha o que eu tô vendo Tô dando pra gerar E aí, moleque, moleque Eu se prepara que hoje é a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar E o quê? Cê vai Cê vai beber, vai chorar Eu se prepara que hoje é a noite E aí, parazinho Vai beber, vai chorar, vai ligar Cê tá com o cabelo de baixo Vai, 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 vai Eu se prepara que hoje é a noite Vou pro rolê, vou botar pra gerar Vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Vai se prepara que hoje é a noite Vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Convidar rapaziada hoje, domingão E pedem serra no posto E nós tamo lá E aí, parazinho Tudo certo aí? Convidar rapaziada hoje é a noite E aí, parazinho Convidar rapaziada hoje é a noite Lava jato do parazinho Hoje já passou de meia noite ainda não, né? Já? Hoje domingão Tem pé de serra do posto, tem forró do gavião Logo cedinho, logo mais cedo Tem forró do gavião a bordo, tá bom? Então você que queira dar aquele passeio de barco Ouvindo muito forró, muito bolero, muita coisa boa O barco sai às nove horas da manhã Lá na balsa amarela E a gente já vai indo Rapaziada já tem que Já se arrumar Porque a gente não vai mais pra Lá pra praia do Tupé Vamos pra praia, sei da onde Só sei que agora a praia Simbora, tá bom? É não? Lívia, tígio E aí, todo mundo na bruxa logo Porque não é da sério A bunda Ei, parazinho Cadê a porra da tua camisa do Flamengo Que tá rindo agora? Mas a mãe da lembra Vai botar uma ombro, pará Calma aí, mulher Isso é só uma fase Tu quer foder na cama Também quer transar na laje Brota na minha casa Que hoje vai ter maldade Que ela tá solteira E chutou o balde E tá solteira Tá feliz Brota aí como é que é Separei Tô solteira agora Vai DJ do baile Eu vou sentando Vou sentando Aí ficou muito curto Mais muito Mais muito Parece que sempre Tu é doida DJ do baile Eu vou sentando Vou sentando Vai E parazinho Eu fico pensando O cara que vendeu A geladeira dele O fogão Pra assistir a final lá Calma aí, mulher Isso é só uma fase Eu quero foder na cama Também Brota na minha casa Que hoje vai ter maldade Que ela tá solteira E chutou o balde E tá solteira Tá feliz Aí Separei Tô solteira agora DJ do baile Eu vou sentando Vou sentando Sentando Vou sentando Separei Legal produção Quem é flamenguista Joga a mão pra cima Ai meu Deus Cê não avisou Pro meu coração Que eu tava passando Só de visita Que o lance Ia ser passageiro Que o abenavio Cairia perfeito Pra mim Lavei a roupa de cama Infeliz do teu cheiro Tá entranhando em mim Em geral Na casa toda Coração me esqueci Fui no supermercado Comprar o beijante Que o meu acabou O material de limpeza Só limpa sujeira Não limpa o amor Lavei a roupa de cama Infeliz do teu cheiro Tá entranhando em mim Em geral Na casa toda Fui no supermercado Fui no supermercado Comprar o beijante Que o meu acabou O material de limpeza Só limpa sujeira Não limpa o amor E se não E se não Avisa o oferecimento Magrela Chique tá com nós Tamo junto Só limpa o amor Só limpa o amor Só limpa o amor Só limpa o amor Material de limpeza Só limpa o amor Não limpa o amor Não limpa o amor Pessoal a todos os cabeça branca E vários da luxo no meu Brasil Puxa o meu maestro Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Vem de semana ele chama Jalvinha E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copa Na mão, biquíni e fidentão Mostrando foto na sua rede social Cheia de pôs e de patroa Ela é da zona Em vez de loja Pensa Mas o dono da lancha é o Pai A chapãe que banca é o cabeça branca Porque não vinha na hora da selfie Junto com os amigos O coroá nunca aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca A chapãe que banca é o cabeça branca Porque não vinha na hora da selfie Junto com os amigos O coroá nunca aparece Nesse Natal Você vai ver muito cabeças brancas Aí vem Cabeça branca é um cidadão Um empresário que precisa relaxar Vem de semana ele chama Jalvinha E patrocina um churrascão em alto mar E a mulherada de copal na mão Biquíni e fidentão Postando foto na sua rede social Cheia de pôs e de patroa Ela é da zona Em vez de loja Pensa O olho de gato é o cabeça branca A chapãe que banca é o cabeça branca Porque não vinha na hora da selfie Junto com os amigos O coroá nunca aparece O olho de gato é o cabeça branca A chapãe que banca é o cabeça branca Porque não vinha na hora da selfie Junto com os amigos O coroá nunca aparece